Nunca faça isso no Minecraft, aí vocês perguntam, isso aqui é só um portal do end, mas nunca marque seu ponto de renascimento assim. E agora, se eu entrar no end, eu vou estar totalmente pronto. Oxe, que caralho é isso? Como vocês podem ver, eu tô no end. Não é o enderman. Mas vocês já sabem, essa dica se eu vou colocar uma cama debaixo do portal do end. Mas ainda tem uma forma de escapar daqui. E não, não é se matando e nem zarando o jogo. Você vai apenas precisar de... Se você quiser ver nada, o flint. Isso aqui foi... Essas dicas e fintinhas aqui ficaram muito mais, enfim. E vai precisar de o flint e o blitz. Aqui. Depois, isso aqui fica limpa. E aí. E aí. E aí. E acho que... É... E aí, tem um pouquinho... Só pra ver se o bug realmente funciona, peraí. Galera, tomara que o dragão... E o bracinho Totalmente to olhando pra baixo E agora eu vou me jogar no Void Pra ver se o Buid realmente funcionou Por favor, não olhe pra nenhum ele Não olhe pra nenhum ele E me joguei no Void Beleza Morri, né? Renascer E o Buid realmente não funcionou Beleza Mas dia é uma drink, né? Pra você não Fazer isso Já vou aqui dela até o meu mundo Porque ele é injogável Pronto, realmente ficou de dia E eu vou fazer uma série No Minecraft Que é uma Minha escola me desafia Fazer uma Meu Deus do céu Uma mansão Ah, é realmente um sapo pulando Mas é pra fazer uma mansão Sobrevivência Realmente Quase que eu fico Quase que eu fico maluco Mas desafio é desafio, né? Dropou? Não, não Dropou Dropou! Raiz de mangue Não dá pra craftar nada Sacanagem Disseram que isso aqui dava Não quero mais Nossa Sai, sai, sai Sai, sai Não quero Isso Não, vou fazer uma série Só que não vai ser com amigos Porque Ah, eu tô aqui Vou dar mais Grossote Não é não, sapito Não é não, sapito? Remigulir não, né? E também Eu vou dar uma vez Pra vocês Cuidado Porque na Tataruga Bebê Toma Mas nem um órgão Vai dar tempo Pois Quase É Valeu, né? Pausa aqui Sim, galera Eu tô indo pro vídeo Eu me esqueci Dei avisar uma coisa Pra vocês Que é Ah, tem um O portal enruinado ali Eu me esqueci Ué Não, como isso? Será foi o Herobrine Que passou por aqui? Beleza Eu chamarei pra comer Um bolo aqui no Minecraft Depois Mas o que importa é isso Vou Esse portal enruinado Vou errar Bora lá, bora, 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 bora Nada logo Uou Deixa mais aí Ó Nossa Mãe Afogado, mãe Tinha de gravado O jogo virado Eu entendo Esse pastel Eu realmente não tomo Não, velho Em cima do Magma Cube Tá botando Cadê? É Ó Tem pepitas Pepitas de ferro Fazer ferro, né? Ó Caralho Pega Ó Uma afiação Três Afiação Ó Ó Tudo bom, velho Só que Ouro, né? Olha que tem quebrável Não tem Olha Tem uma bola de fogo Será que tá passando meu portal? Ah não Gastei Eu não sabia que gaste Tchau Vou ver as vezes Será que vai quebrar o obsídio com a mão? Tá vendo? Mano, já tô aqui há 30 minutos e não dá nenhum arranhão nessa obsídio É que nem se fosse um bedrock Só que Tipo Desce pra quebrar Mas não quase Tá vendo? Olha que eu ia conseguir Olha Não dá, velho Não dá Mas realmente Eu quero me matar Ó Me jogando na lata E não dá um aberto Não dá um brilhão Não dá um brilhão Eu não sei Se eu tomar mais dano que aí Não jogava Eu não posso tirar Mas enfim, tchau E esse foi o vídeo de hoje Depois eu vou gravar a série Deixa o like e se inscreva Que uma pessoa não vai me ajudar Tá bom